Tô todo arrepiado, Deus falou comigo assim, acabou o sacrifício das crianças, você vai ser o sacrifício de satanás se você não parar, porque Deus vai te abater, você que está me ouvindo pela televisão, Deus vai abater a pedofilia no nosso país. E fica aí dizendo, fica aí dizendo que política é do diabo, porque tem uma deputada que eu não vou falar o nome para não ter problema, que está lá na Câmara o projeto para descriminalizar a pedofilia. Sabe o que isso quer dizer na prática? Tornar a pedofilia uma doença, não um crime. Sabe o que isso quer dizer? É que se ela, se um professor molestar minha filha, teu filho, e ele chegar em casa dizendo que foi molestado pelo professor, A polícia não pode ir lá prender ele, a polícia vai ter que ir lá, tirar ele da escola e levar ele para o hospital para ser tratado, porque pedofilia não é crime, é doença. Mas sabe o que é isso? Ah, Jesus. São esses miseráveis que a gente bota lá dentro. Vou falar, Jesus. Vou falar, Jesus. Naquela mensagem, olha para mim, naquela mensagem que eu preguei nos Gideões 2019, pode observar, eu falei que não era os homens que iam matar, era Deus que ia matar, muitos pastores. E eu estou falando para você, Deus vai matar muitos pedófilos. Gente grande vai cair, gente que está envolvida nessa prática vai cair. Vamos para a Bíblia, a mensagem eu já entreguei, que Deus mandou. Capítulo 20. Vou falar baixinho, tá? O mundo já tem, a partir da criação do homem, já tem 6.021 anos. Quem criou a família? Conseguiram destruir? Não vão destruir. Quem criou o casamento? Conseguiram destruir? Não vão destruir. Deus desfaz a obra do diabo, mas o diabo não desfaz o que Deus fez. Estou sentindo Deus aqui, irmão. Eu vim hoje sapecado pela graça para pregar aqui na plenitude. Cadê você que vai abrir a boca para dar aquele glória que deixa Jesus feliz e a capetada nervosa? Oh, glória! Eu vejo gente sendo infartada. Eu vejo gente sendo infartada dentro de gabinetes, sem tempo de ser socorrido. Guarde esse dia. A reportagem vai estar. Quando chegar o socorro, a reportagem vai dizer. Quando o socorro chegou, já estava morto. Rapaz... 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 E aí